Olá Danilhete, aqui é o Chorão, e o vídeo que a senhora pôs aqui no Youtube, achei muito legal, valeu! Meu nome é Emerson Fernandes Reis, eu tenho 32 anos, eu moro na cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo Minha história de vida começou em Belém do Pará, na cidade de Belém Em 1997, a minha avó, a dona Rita, ela que me criou, não tenho pai, não tenho mãe, vivi sempre com a minha avó e uma tia Ela me deu um patins, esse patins foi o começo de toda a minha história até a chegada de São Paulo Eu participei de um campeonato pela primeira vez fora de Belém do Pará, que foi no Ibirapuera, foi o Pro Rádio 2006 Primeira vez pro campeonato e depois voltei pra Belém com a ideia de voltar pra São Paulo porque eu gostei muito Até mesmo porque eu ia conseguir patrocínio aqui em São Paulo, lá em Belém, ia ser muito difícil E aí, um senhor chamado Fernando Rabelo conheceu uma jornalista da Globo E ele fazia o contato com ela até a minha vinda pro Pro Rádio E aí, esse senhor, ele é um paulistano e mora em Belém Ele tinha uma academia de capoeira e tinha um half pipe e eu treinava muito, muito e muito Minha família tem uma condição muito humilde, muito simples Eles não tinham condições de pagar pra eu andar de patins em galpão, em lugar fechado, nem nada E eu lavava o banheiro da academia do São Fernando pra poder andar de graça porque ele cobrava 15 reais pra andar E aí começou toda a minha história com patins e tudo mais Eu nunca tinha sentido tanto frio na minha vida quanto naquele ano de 2016, em maio, que eu vim pra competição no Pro Rádio Foi muito divertido E é isso aí Eu não sou bonito, sou um cara meio estranho e tal Mas aonde eu entro, eu conquisto, eu mostro meu carisma E eu mostro que tudo é possível Pra aquele que tem força de vontade e corre atrás dos seus sonhos E eu amo esse lugar que eu vou mostrar pra vocês Que é onde eu trabalho, eu já tenho 3 anos Dou aula pra criança, dou aula pra terceira idade São Bernardo do Campo, é nóis Valeu E aí, meu senhor Fernandes, o rei do Sorão, tamo junto É isso aí, os dois votos, São Bernardo do Campo É south visita, é hora de investir Oh, táou Uó É, oh, идеia Oh, oh, hey Oh, 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 ooh Oh, 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 oh Oh, oh, oh do Alex O I know I know you want to 팍 Illumin territorial Esporte Radical e Radical Pratique Esporte Radical Ha 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 Tá ligado, mano, o maior foda acorda cedo, mano Que nada Não, se lembra, tá ligado E aí Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Emerson, mais conhecido como Chorão, 32 anos, nasci em Belém do Pará, já estou aqui em São Paulo já tem uns 11 anos, moro em São Bernardo do Campo, apaixonado cada dia mais pela patinação radical, estamos aí, não paramos nunca. É isso aí, não paramos nunca. E morreu. Eu sou um dos organizadores do CIMI, circuito imune online, estou aqui prestigiando esse evento aqui de vocês, legal, a gente está vendo que tem bastante atleta e é isso aí, tem que estudar e também tem que patinar, certo? E gostaria de agradecer ao Caio Radical a vir aqui em Belo Horizonte participar do evento, vamos aí dar um incentivo para o esporte. E aí 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 Não vai machucar aqui não. Vai ser dois. Olha o carro ali gente. O que é o cara? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Nossa, vai. O que gosta do PS? Quem gosta do PS dá um grito. Eee! Quem não gosta do Caio dá um grito. Eee! Porra, você é a besta. Aí, ó. Quero ver o show, hein, galera. Repetindo aí com nós. Vamos lá, Vieta! Vai, ó. Quero ver o grito de mulheres aí. Oh, cara! Uhul! 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 Viver. Uhul! Uhul! Um Zoom! Uhul! Uhul, mais umTON! Oh! Uhul! Uhul! That's a diferença。 Uhul! Presentado no time developing Impressured by the strength Everyone is beautiful How could I compete without Vamos lá, vamos lá. Não? Não? Não, não. Não, não. Fanda muito bem. E aí, não me baixa um caco não. Espera aí, Danilo. Caraca! Vocês filmaram isso, meu Deus? Não, não. Caraca! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aqui o seu Bernardo é assim Aqui o seu Bernardo é assim E aí galera, eu sou o Caio Radical, eu sou o Angus Chorones e nós somos instrutor das Oficina de Esportes Radicais, São Bernardo Ducano. E aí galera, eu sou o Caio Radical, eu sou o Caio Radical, eu sou o Caio Radical, eu sou o Caio Radical. Eu sou o Caio Radical, eu sou o Caio Radical, eu sou o Caio Radical. Eu sou o Caio Radical, eu sou o Caio Radical, alex Andres. O que é isso? O que é isso? No, I'm not saying, I'm sorry One day, baby, we'll make it No, I'm not saying, I'm sorry One day, baby, we'll make it No, 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 no O que vocês são? O que vocês são? O que é isso? Valeu galera, esse foi o último vídeo do ano, tá aí ó, Sobernardo é assim, valeu. E Sobernardo, como é que é? É assim, amestado! Mas eu tenho que agradecer e eu quero que a galera compareça mais aqui em São Bernardo Campos, e toda a gente em São Paulo que é divertido, porque aqui é assim. Valeu! Valeu! São Bernardo é assim! Verdade! São Bernardo é assim! Diversão flex todo mundo! Aqui São Bernardo é assim! 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 Música Natal e Moon In Line, esse ano diferente, a gente saiu patinando aí pela cidade, chegamos aqui em Santa Cristina, entregar alguns presentes para as crianças, valeu! Música É isso aí galera, mais um ano, a gente nunca parou, papai não é Moon In Line, agora aqui na pista Dona Brandão, novidade para vocês, aguardem, vamos ver quem vai ganhar o patinho! A gente encontrou o Samuel, para estar dando patins aí, vai ser o presenteado de hoje, esse aqui é o jovem, esse é o jovem! Quantos anos Samuel? Samuel! Sete aninhos! Música 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 E Patice, que tá aí! Muito bem, muito bem! E isso, eu quero que vocês dê uma salva de palmas pra ele! Ele tá forte! E ative a próxima! Eu quero que vocês se inscreva no nosso canal, não! E ative a próxima! É tudo isso, ninguém sabe! É isso que você esqueça! Você esqueça de assistir o nosso canal, se inscreva no canal no canal, você esqueça de assistir o sininho só para receber uma ajuda. Foi um abraço de novo, nosso canal! I tried to be perfect but nothing was worth it I don't believe it makes me real I thought it'd be easy but no one believes me I'm that's all the things I said Liso, o que você está fazendo? General, eu estou fazendo as fotos de uns campeonatos Tem essas? Só tem essas? Não? Tem algum mais aqui para te mostrar? Beleza E está muito da hora, meu Deus É muito bom 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 E este? É muito bom É muito bom É muito bom Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.